Abertura Boas pessoal, sou o Circaus e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Skyblock Warriors e estou aqui na presença de um gajo que se veste de azul de um gajo que tem uma barbicha feia mas o resto é bonito, ok pronto, não peço desculpa O Hydro Ora, boas pessoal, tudo bem? Daqui fala o Hydro e estamos aqui para um vídeo épico Não estás nada, mentira Ah, bonito, ah pronto, assim está bem Assim considero aquilo que disseste Bonito e semi-épico, ok? Ah, assim está bem, pronto Bem pessoal, nós vamos entrar aqui então nos portais e quando tivermos já para começar a jogar Nós voltamos, né? Uhum É? 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 Ok Estamos aqui pessoal Eu não sei de quantas pessoas é que é isto São de quatro, é de quatro pessoas E vamos lá ver, vamos lá ver se nós conseguimos ganhar Eu não consigo ver ninguém porque eu estou... Ai não, estou no Tiny? Não sei se estou no Tiny Estou no Tiny Ah, o meu PC é tão bom que estou no Tiny Ah, bonito pá Mete um bocadinho mais de short Mete tipo normal ou assim Normal? Ou mete short 16, por exemplo Será para o PC morrer? Espera aí Ou não tem short como tinha antes Tenho aqui uma cana de pesca Cenas para mandar eles abaixo e uma sharpness 1 Boa, eu tenho uma porta Sério, achas que é bom? Picarita diamante puto Por que é que eu tenho aqui uma porta meu? A sério? Para que é que eu quero a porta? Tipo Não percebo Sinceramente Eu não percebo porque é que Me dão este tipo de coisas Mas ok Pronto Vamos aqui fazer umas coisinhas assim Olha vou Não sei que sejam necessárias Vou pegar na lava Vou pegar na pedra E vou já começar a fazer ponto Mas é Faz, faz Veja uma pontezinha Uma pontezinha Uma pontezinha Bonita Off slabs Off slabs É Vamos aqui madeira Vamos apanhar aqui uma madeira Uma madeira Madeira Uma madeira Uma madeira Uma madeira Lógica não Eu vou craftar hoje tudo Hoje vou ser crafter Pokémon Vou ser crafter E nos outros dias não és? Não, nos outros dias eu sou Cagando a falso Sou crafter Sabe a que eras crafter? Não, não sou Ah não, tu nos outros dias és minecraft No outros dias sou minecrafter E agora isto lagou-se tudo Mas já está tudo bom Outra vez já chegou É? É Já estou a ver ali um gajo Ir ao meio mal Aqui ninguém me mata Estás a ver? Eu estou dentro da minha casinha Portanto aqui ninguém me lixa Daqui ninguém me mata Daqui ninguém Não é assim Olhou, 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 já me mandei um gajo Ah, já caiu Já caiu Boa 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 Ele agora vem para fazer focus Boa A ficar com agia É boa? Boa Boa, boa Boas 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 pessoal Boas pessoal Ok, eu preciso aqui de pedra Ok, eu preciso aqui de pedra E esta pedra não é suficientemente boa Eu estou com flex Nem suficientemente bonita Eu preciso de pedra Ai Casio, eu estou quase a chegar ao meio Casio Estás? Já estou todo enervado Estás todo no meio já Estou com medo é que me mandem alguma coisa e que eu caia Ok, estou no meio Estou no meio Estou no meio Boas Yeah Apanhar esta pedra Que é minha Já tenho aqui um Já tenho aqui um Oxe meu, tanta coisa Tanta coisa Casa Botinhas de ferro Ok, matei um aqui Já Ele estava a mandar coisas Eu acho que ele era fã Mas aqui não se pode ser amigo É, em PVP não Peço desculpa pessoal Assim não dá pessoal Não pode ser assim PVP não Percebam isso Senão nunca mais acaba o jogo É Quantos é que faltam? Faltamos nós dois meu Ok Ok Então bora Já vamos no PVP Só estamos nós dois? É Pronto Vamos no PVP No PVPzão Então não vou fazer mais nada Ou se calhar até faço Espera ai Vou matar o Casio Vais? Vou dar conta do Casio Vais? Onde é que tu andas? Eu ando por aqui a passear Sabes que eu estou no oficio não sabes? Estás? Aham E... Tá bom I'm gonna get you Vais? Ok Ah Caí no Void Ganhei Não fiz nada o vídeo todo e ganhei Caí no Void Não me pode Isso injusto O que? O que? Foi tudo? O jorda escorregoi no Void Ia na tua direcção Tu andar aquilo tinha um bocadinho de água E tu Pronto Bem bora lá mais um Bora bora Agora vou-te ganhar a sério bora Outro lado Aqui Olá Tudo bem? Tudo Vamos fazer já a ligação de um lado para o outro Ok? Bora 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 É pegar logo numa pá e tá 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 graça 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 Pá nunca tivemos pá meu O que é que estás a falar? Nunca tivemos pá Não há paz aqui meu Ah sim Podes fazer Tu craftas paz porra? Sim Crafta uma paz e apanho assim um bué de graça meu Bué de bués Bués de bués? E depois ajuda-se para teleportar para outro sitio Boa Transportar Estás a fazer para aqui? Ai meu pensava que era outra pessoa Bora e a sua tela é Cuidado! Cuidado! O que? Cuidado! 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 O que estás a fazer meu? Tanta-te a cá cuidado Estás a fazer meu? Tanta-te a cá cuidado What the fuck? Sarcágio Roubei-te o baú Não te importas? Não Ok Podes ser rouba-deiro Posso te atirar também? Não te importas? É pá isso é que eu acho que iria ser um bocado desgostoso para a minha família Ah pronto De copos d'água De copos d'água ok pronto Os copos d'água iam chorar Olha aqui olha aqui olha aqui Casio Ok Ai 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 manda-lhe qualquer coisa meu Ele está aqui mas não o viste? Ah eu estou a vê-lo Queres ver o que é que eu vou fazer? Ok Que pena-se auch Eu disse aqui é mais um desUN далее 8 Porque vais ver o que é que eu vou fazer. Repara, repara ele está a FK para a chuva. Ei meu, porque é que não consigo nunca partir o porcaria do bloco? É por causa do lag tem que dar uma hipótese ao gaj. Uma hipótese na vida. Ora estás a ver aquilo que esta alí. Não parta, olha que salisz. Já me matei. A sério? Ok, faltam todos ainda. Só matei dois. Tem que matar os outros todos. Tem que matar os outros todos. Posso desistar contigo ou não? Eu posso desistar contigo. Vê se está a funcionar. Porquê que eu não te consigo atacar? Porque somos... Oh, Cásio, está aqui! Tendo a lag! Estás a ver? Eu estou vendo a lagar, Ings! É o server Ings, está a morrer Ings. Ah, pronto. Está a suffocate. Sendo assim, acho que devíamos ir ao fist porque ainda ninguém foi. É? Oh, meu amigo. O que é que tu acabaste de dizer? Então pera aí. Sai daqui! Ai! Pronto, pronto. Vou fazer espadas de ferro para a gente, queres? Não. Achas que é uma boa aposta no futuro? Acho que sim. Pronto, se tu dizes que... Olha, se eu cair a culpa é tua. Ah, está bem. Acho que... Tu obrigaste-me a fazer a ponte? Obriguei, exatamente. Claro. Ai, a pedra está difícil de partir, mano. Ok, alguém atirou uma coisinha, estou a ver. Cuidado, Zé. Eu não sou burro, eu vi. Oh, Zé, cuidadinho. Viva! Estou aqui no centro! Cuidado, porque aí é o sítio mais tipo... Difícil. Não é nada. Estar. Não é nada. Não é nada. É boida fácil. Apanhar aí tudo, quer coisas bonitas. É. Como é que ainda ninguém se matou, meu? Estão parados a olhar para o boneco. Estão eles... Olha que boneco tão bonito! Olha que bonito! Olha que bonito! Bonecos! Ah, não tinha nada! Olha bonecos bonitos! Madeira! Madeira! Maçãs douradas, que eu gosto bastante! Uma madeira! 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 Nananananananananana! Ok! Pronto! Acho que sim! Peço desculpa! Aquele gajo fez uma casa, meu! Olha ali! What? Ele está a fazer uma casinha! O que é que ele acha que vai conseguir com aquilo? Não sei! Faça divertido! Olha que ele está a olhar para o boneco! Pronto! Está mesmo a olhar? Está ali um olhar para o boneco! Bora lá até com ele! Tens cana de pesca? Eu estou... Com cana de pesca sim! Mas tem ali no excesso! Eu não esvaziei! Ah ok! Olha que ele está a tentar fazer um caminho! Espera aí! Vamos tentar ajudá-lo! Queres ajudar? Fazer um caminho? Vamos ajudá-lo! Bora! Bora lá fazer um caminho então! Em conjunto! Olha! Se eu cair a culpa é tua! Viva aí o chat! Cuidado! 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 Qual está com a espada? Se eu cair a culpa é tua! Ok! Viva aí o chat! Vamos te ajudar! Ok! Ok! Deixa-me só colocar aqui algumas mais! Está atento! Está atento! Por favor! Cuidado! 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 Cuidado que eles estão para aí a disparar bolas que é como gente parva! Como gente parva! Olha! Vou tapar aqui isto que eu estou desconfiado que nós vamos cair aqui! Que que? Não! Hidro! Ah! Pronto! Eu estava desconfiado vês? É porque eu desconfiei! Ok! E aconteceu! Pronto! Percebes! Cuidado! Eu tenho aqui uma bolinha! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei que ele está aí! Sai! Não fui eu! Já matei mais um! A culpa é do Hydra! Não! Não é nada pessoal! Nós íamos matá-lo não é mesmo! Porque? Era parta! Não! Supostamente era! Mas era mesmo para matá-lo! Eu ia matá-lo! Aqui não podemos fazer times! Há que perceber essa situação! Esta lava feio! Esta situação que se está a impor! No momento! Essa situação! Ah! Camelo! Camelo! Não! Não dependes aí! Onde é que tu foste? Cásio! Cásio! Onde é que tu foste? Foste para debaixo de uma casa! Foi! Então era mesmo para... Um gajo que faz uma casa no Skyblock Wars é maluco! Era para lhe dizer trus trus! Posso? Posso? Não! Não podes! Vou fazer aqui o meu ponto para aquele! Ai não! Ele vai me disparar! É que eu não quero estar a subir! Porque eu sei que vai haver a geneira! Vai sair a geneira! Sim! Tanto para ele como pode acontecer para ti! Mas wait a second things! Se eu fizer assim! Anda para aqui! Anda para aqui! Queres que vá para aí? Não! Estou a falar com ele! Ah! Quase! Estou mesmo debaixo da casota dele! Ah! Não deu! Por que é que ele está a desperdiçar bolas? Sou eu que estou a desperá-los! Ah! Ok! E por que é que estás a desperá-lo? Porque estava a ver se dava para saltar para lhe bater! Ora bem! Vou começar a subir! Ora bem! É melhor começar a matar os outros! Vou começar a subir! Está ali um a dar a volta! Vamos lá matá-lo! Vai lá subir! Estou a subir a torre! Está bem! Vai lá! O problema é se ele dropa lava! Está tudo do chato! A meleque me deu! Toma! Eu acho que... Eu acho que ele não tem... Já tirei outro! Eu acho que ele não tem a constância que eu estou aqui! Matei um! Agora! Eu não deve ter reparado que tu estás aí! Ainda faltam 4! Como é que faltam 4? Meu, eu estou mesmo aqui ao pé dele, man. Eu estou com medo de morrer. É impossível faltar em quatro. Casio, estás pronto para cantar o... Ai, está ali um, está ali um. Olha aí, tem cuidado. Tem cuidado, Hidro. Eu tenho de ir para lá. Ai, oh man. Como é que eu vou morrer, oh man? Espera aí, espera aí. Eu volto a contigo, espera aí. Vai expir a torre? Não, não, não. É que está ali um ao pé da torre também. Ai, ele está com obsidian à volta dele e tudo, meu. Não. Pelo amor de Deus, meu. Não pode. Ganda nube. Como é que ele fez esta torre? É uma tática, não é? É uma tática bem pensada. Só que é muito camper, meu. Sim, é muito camper. Não gosto muito dessa ideia. Puto, espera aí que eu estou quase a bater-lhe. Bate-lhe! Caiu! Isso! Caiu! Isso! Caiu! Caiu! Desapareceu do mundo. Ah, caiu-me lá bem em cima agora. Caiu na água, acho eu. Caiu? Não, não, morreu. Morreu, morreu. GG, mano. Tanta coisa para nada. Tanta coisa para nada. Tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita. Ok, agora eu vou-lhe dar assim. Queres ver? Repara. Enquanto tu o destrais, estás a ver? Assim, tipo... Não! Tô ardei! 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 Apago! Sobe, 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 sobe! Jesus! Ok, tendo agora aqui um player. Está ali um embaixo. É o único que falta. Vou tentar matar ele. Continua, Casio. Tens que lhe acertar. Não lhe consigo acertar, meu. Eia, meu. Eia, não deu para acertar-lhe. Como é que é possível? Se tivesse bolas agora. Bolas, se eu tivesse bolas. Se tu tivesses bolas. Se eu tivesse bolas. Ah, pá! Sério? Que eu quase que lhe acertava. Ai, eu pensava que tinha inscrito, meu. Como é que ele tinha tanta bolinha? Hás de me explicar como é que ele tinha tanta bolinha. Ele disparou-me para aí umas 10. E ainda te disparou a ti. Olha onde é que eu já estou. Boa, boa, boa. Tu destrai. Eu estou a distraí-lo. Vá. Ok. Vou fazer aqui uma ganda ponte. Eu estou a fazer aqui o caminho. Vê lá. Está atento aí a ver se ele... Cuidado que ele está. Ele está aí para ti, meu. Cuidado, cuidado. Vá com uma bola, Casio. Vou. Ok, ele está com lava na mão também. Hás de me explicar como é que ele tem tanta bola. Não sei, sinceramente. Isso geralmente acontece muito, pessoal. Saio de bolinhas. Olha, eu caí. Caíste? Pega na água. Não consigo. Ai, é sério, Hidro. Morri. Ia ganda burro. Morri. Mesmo burro. Morri, Casio. Tenta sobreviver agora. Tenta dar conta dele. Mesmo burro, pá. Faz assim uma mira bonita. À maneira caseana. E tu consegues. Consegues dar assim porrada nele. Será que vais conseguir ganhar? Estou a tentar atirá-lo. Atirei! 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 Ganhei! 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 Ganhei, sabe-me bonito. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Favoritem se gostaram muito. Favoritem se gostaram muito. Deem like se vocês gostaram. Favoritem se gostaram muito. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Favoritem se gostaram. Passem pelo canal do Hydro. Deem like se vocês favoritaram. Lol. Comentem se vocês favoritaram. Deem like se comentaram. E é tudo. E é tudo por hoje. Mais uma vez, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. E aí